E você deixar o like em 3 segundos e comentar o meu nome, Saruto, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Bom, galerinha, essa vai ser uma temporada especial que eu vou ajudar o meu avô no passado. Então eu quero ver o meu avô contando pra eles deixarem o like. Então vamos lá, em 3 e 2. Ah, não vai. Conseguiram, galerinha? Então clica aí no botão de gostei e também se inscreve no canal. E com quantos likes a gente vai continuar essa aventura, vovó? Ah, eu quero pelo menos 8 mil likes pra gente continuar essa super aventura. Então deixa o like aí no vídeo, galerinha. Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então agora é fia que o vídeo tá muito legal e muito o quê? Divertido! Nossa senhora, meu Deus do céu! Eu acho que eu dormi demais essa noite! Ai, eu tinha um super treinamento com meu pai! Ai, meu Deus do céu! Tá, 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 eu tenho que me arrumar, tá? Eu vou usar a mesma roupinha branca de sempre, beleza? Aqui a bandaninha, beleza? Tô pronto! Mamãe! Mamãe? Mamãe, tá que... Também não tá. A mamãe, depois que ela virou Hokage, tudo tem ficado mais difícil. Ela não passa mais tempo com a gente, mas ser Hokage também é bem difícil. Até mesmo o vovô Naruto, ele não tinha tanto tempo. Mas tá, com certeza o meu pai tá aqui embaixo e ele me esperou pro treinamento dele, né? Com certeza ele me esperou. Ah, beleza! Ninguém nessa casa me espera mais, né? Tá, se eu tô sozinho e não tem ninguém aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu ver... Posso treinar sozinho, mas não é tão legal. Posso ir atrás do tio Sasuke, mas também não voou Sasuke, mas também não é tão legal. Ah, não! Acorda, treinamento! Eu já tô acordado faz tempo! Eu vou pro treinamento! Ah, pera! Você lembrou do treinamento? Claro que eu lembro do treinamento. Ah, mas você não vai adivinhar. O quê? Ah, o meu pai foi sem a gente. Foi sem a gente? Foi! Ah, não! Ah, xarache! É um monte de coisa pra gente. É, eu sei, mas aí eu tenho uma ideia. Que ideia? E se a gente treinar por conta própria e ficar muito mais forte pra gente virar um grande Joe Ning como os nossos pais um dia? Boa ideia! Ah, porque, ó, minha mãe e meu pai aqui. Ó, eles demoram... Eles estavam mal trabalhando agora. Eles ficaram muito ocupados, né? É... Eu sempre fico triste, mas também entendo eles. É, eles têm cuidado da vida, né? É o dever do Shokag. É, mas eu tenho uma ideia também que pode ser legal. Que ideia? A gente pode ir lá e fazer uma peça no rosto dos Shokagis. Boa ideia! Boa ideia! Então vamos lá fora! Não, não, não... E aquilo? O que é aquilo? Quem tá aí? Quem tá aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Será que alguma coisa caiu daquele portal? Não chego, vamos lá... VOVÔ! Shask! Vovô! Precisa que nisso. Vovô? Oi, Shask! O que é aqui, Shask? Vovô! Vovô Shask! Por que a vila tá assim? Vovô Shask? Quem é você e... E quem é você também? Pera... Eu não posso falar com vocês agora. Eu tenho uma missão importante. Só quero saber... Por que a vila tá assim, do nada? Você é meu avô! Eu sou? Pera... Quem é? Avô? Meu avô não lembra de mim, nem meu avô lembra de mim. Ó, você tá se confundindo. Eu sou o Sasuke. Eu sei, você é o Sasuke, tia! O grande herói da Vila da Folha, junto com o Naruto Jumaki! O Sasuke, o Tia. Que tem a Kuzanag, o Tia. Pera... Você me deu essa espada no meu aniversário de nove anos! Te dei? Aham! Você sabe... Sabe o que você prometeu pra mim? Hã? Quando você entrasse na escola, Genin, eu vou te ensinar a usar essa Kuzanag. E ela vai usar Raiton. E ela vai usar vários elementos! Pera, mas onde eu tô... Deixa eu ver... Ah, aqui é a nossa casa! É! É a casa de... O que é o Boruto desse tamanho? É, e a Sarada, minha mãe! Hokage? Aham! A minha mãe é a primeira Hokage! O Tia, sabia? Não, não é possível, não é possível, não é possível. O que, o que, o que, o que, o que? O que que é isso? É o meu pai e a minha mãe! A Sarada é Hokage! Eu tô no... Eu tô no futuro? Como assim, futuro? Como assim, futuro? Eu tava lutando, numa grande luta contra Jigen. Que, na verdade, é o... É o... É o Ishiki! É um supervilão? É! Ele destruiu a vida inteira, o pessoal que tava aqui! Ah, e ele é muito poderoso? Sim! Ah, mas eu não acredito! Mas como assim, você veio... Como que eu vim parar aqui? Eu fui jogado pra cá, será? Bom, você saiu de um portalzão muito louco! É verdade! Aham? No céu! Eu ficava girando assim, fazendo um vião... Então você ficou assim, desse jeito? É! Essa é a minha capa que você tá usando? É! Meu pai usa a sua capa! Eu não acredito nisso! O que foi? Ó aqui! Ó aqui você, né? O meu avô Naruto, o meu pai, a minha mãe... Eu não lembro dessa foto, mas é... É... Por que eu não tô aqui? Bom, pelo jeito você é do passado, né? Tá, eu entendo algumas coisas sobre futuro e passado, e não é bom mexer com o tempo. Ah, como assim? Uma vez eu e Boruto voltamos ao passado, e eu acho que ele pode ter feito alguma coisa ruim. Ai, o meu pai contou essa história! Que vocês voltaram no passado e viram o meu avô criança! É, e... O Boruto acabou falando sobre, eu acho que... Ferrovia pra um cara, e no futuro começou a ter ferrovias. Ah, sério? Sim! Que louco! Mas tá, eu não me apresentei. O meu nome... Tá preparado? Hã? O meu nome é Sarutu Uchiha Ujumaki! Pera! Seus olhos! Aham! Ah, eu não... Eu não controlo muito bem isso ainda. Biakugan e Sharingan? Então você realmente é meu neto! É, mas esse Biakugan... Ele é meio estranho, às vezes ele vira um Biakugan, às vezes ele vira um Jogun... É uma coisa meio esquisita. Ah, entendi. E você? Eu sou o filho muito distante do Kakashi. Ele é filho do Kakashi. Sério? Aham! Eu sou o Chararashi. É, bem que eu percebi. Então você é um Hataki, então. Aham! Ele é o último sobrevivente do Kran Hataki. Pera, então o Kakashi... Aham... Ele tá vivo! Ah, que susto! Só que ele tá bem velhinho já. Sério? Aham! Só que ele sempre fica com aquele livrinho. Ele e o Gaia Sensei, eles têm um desafio. Qual o desafio? Eles ficam correndo por aí com a muletinha deles. Sério? É mó bonitinho! Tá, mas... A gente tem que fazer eu voltar ao passado. Eu não posso ficar aqui. É verdade. Mas a gente nem é geninho ainda, eu e ele. Ok, já. Você sabe onde ficam as relíquias da vila hoje em dia? Olha, eu acho que é pra ficar em Hokage. É, eu acho. Porque, tipo assim, a vila tá com um design mais antigo, não tá? Sim. O meu pai conta uma história que muito tempo atrás, um Otsutsuki maligno, que controlando uma pessoa, destruiu todo esse lugar. Ficou completamente destruído. E eles construíram como antigamente. Bom, eu tenho uma teoria com isso. Que teoria? Os biakugãs dos Otsutsukis, eles conseguem ver mais do que só um biakugã normal. Você sabe disso, né? Não, mas é só uma criação só. Tá, deixa eu explicar. Ele consegue pressentir o que uma pessoa faz ou o que ela vai fazer. Aham. Ele pode ter pressentido que talvez a gente ia derrotar ele e fez outro plano. Então, ele te mandou aqui pro futuro pra atrapalhar os planos de você e do meu avô? É, e se isso acontecer, esse mundo não vai existir. Provavelmente eu ia ajudar eles. Então, quer dizer que eu e você não iríamos resistir? Ai, eu e um goquei. Tá, então vocês têm que me ajudar. Tá, a gente vai ajudar você. O que a gente tem que fazer? Fala. Bom, só me acompanhar. Eu sou o Sasuke, né? Então, eu tenho que ser seu avô. O que seu avô faz? Pera, pera, pera. O meu avô, ele acorda de manhã, né? Aham. Aí, às vezes, ele vem treinar a gente aqui. Sim. Aí, depois, ele reclama um pouco, porque eu não despertei o Sharingan ainda. Ah, não despertou o Sharingan ainda. Ai, calma. Ai, calma. Calma, calma. Tô tentando treinar. O meu Biakugam também não tá muito ativado. Só muitas vezes ele ativou. Muitas poucas vezes ele ativou. E aí, ele treinou a gente. Ah, então eu existo aqui, então. Existe. Só que, pera. Se ele tá aqui, então, o Sasuke ainda tá aqui. É, vocês não podem se encontrar hoje, vocês sabem, né? É. Porque se vocês se encontrarem, pode acontecer uma coisa muito ruim. É, eu não sei o que pode acontecer. Mas aquela vez que eu tava com o Boruto no passado, eu não me encontrei com eu mesmo. Não? Não. Ah. Pera, pera, pera. Se você tava no passado, então você... Então você era criança quando você voltou no passado? Era. É, o meu pai falhou que foi a época que ele era... Ele era... Renegado, né? Sim, sim. Nukenim? Sim, mas isso foi uma fase só. Posso virar o Nukenim também? Não. Nem você. Porque não, tinha a bandeira, tinha a bandeira com cortezinhos. Não. Deve ser mó legal, né? Vocês vão me ajudar ou não? Eu vou ficar de papo furado. Tá, a gente vai te ajudar. Treinar berrugã, treinar xeringã. Treinar berrugã, treinar xeringã. Tá. Você vai levar a gente de volta pro passado? Ah... Eu acho que é melhor vocês dois não ir, né? Ah, não. Mas eu tenho certeza que vocês nunca iriam pegar junto a viagem, né? Não, não. Ah, tá, ainda bem. Então vamos junto. Xeracaxi, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Eu acho que a gente pode fazer um plano. Que plano? Ó, ele tá indo pra lá, não tá? Aham. Então a gente vai fazer o seguinte. Na hora que ele pegar a tartaruga Karasuki, a gente vai encostar nela e a gente vai fazer uma viagem no tempo. Mas aí a gente vai voltar pro passado, porque ele tava no passado. É, eu vou conhecer a minha mãe criança, o meu pai criança, o meu avô Naruto. Ó, que saudade do meu avô Naruto. Ai, vai ser muito tempo, pelo menos eu vou poder ver ele de novo. Naruto. Oi. Eu vou usar essa espada aqui, diferente da sua, pra não confundir, tá? Ah, tudo bem, então. Tá, você sabe aonde fica a tartaruga? É, parece que fica no Hokage, não é? No Hokage? Então... Vou tentar usar o meu Rinnegan pra ver, identificar. Pera, você ainda tem o Rinnegan? O Rinnegan, o Rinnegan, o Rinnegan? É, nada não. Nada não. Nada. Como assim? Não, nada. Eu tenho o Rinnegan. Vamos continuar a racha? O Rinnegan roxo? É, aqui ó. Aquele roxo, né? Ele tem mesmo, né? É, vai, vai, vamos lá, né? É, vamos lá. Não custa nada. Não custa nada ele lá, né? Vamos lá, vai. O Hokage ainda ficou no meio, né? Fica! A Vila tá com um design bem antigo ainda, não se preocupa. Os Uchihas, bem parecido antigamente, verdade. Pera, era bem assim mesmo? Aham. Sério mesmo? A escola com a escola ninja. Aham. Os Hokage. Aham. Aham. Tá. Eu vou entrar como se eu fosse o seu avô, entendeu? Cuidado, que a minha mãe... Eu tô assim, parecendo novão hoje em dia? Ah, não vou. Claro que você tá novão. Novão. É, tô, né? É, a minha mãe, ela é esperta. Cuidado. Relaxa, eu tô fássico. Uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa. Escolhe o negão. Relaxa. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu colocar o cabelo mais pro lado, beleza. Eu sempre coloco pro lado, não mexe no meu cabelo. Tá, vai lá. A gente vai esperar você aqui embaixo, tá bom? Tá, eu vou indo, tá? Cuidado que a minha mãe, ela tem uma genki ou xeringã. Não se preocupa. Não se preocupa, né? Não se preocupa. Será que ele vai conseguir? Eu não sei também. Ô, sou eu, Sasuke. Ô, senhor Sasuke, pode entrar na sala da Hokage. Eu não aposto, aham, obrigado. Você é novão, hein? Ah, é, alguns produtos. Produtos, é. Não se preocupa. Ai, cadê ele? Cadê ele? Não se preocupa que eu tô indo. Vamos espionhar ele. Será que ele tá indo? Não, não espionha não, gente. Ai, não espionha. Não espionha. Será que vai dar certo? Eu não sei. Será que a mãe não vai conhecer? Será que a mãe tá acordada a uma hora dela também? É super à noite, Sharakashi. É verdade, eu não sei. Conseguiu, vovó? Ainda não. Como assim não? Ainda não. Calma, eu tenho que conseguir. Ah, eu acho que ele não vai conseguir. Ah, oi. O que? Sarada? Oi, papai. Ai, nada. Você tá novo? Você seguiu aquelas coisas que eu falei pra você? Ah, da sua mãe? Talvez, é. Isso mesmo. Que bom que você tá assim. Mas eu tenho que ir, tá? Eu tô numa missão. Não, espera um pouquinho. Não, eu tô indo. Será que ele vai conseguir? Ali, ali ele. Você saiu já? Saí. Você conseguiu? Oi, pessoal. Esse pessoal hoje em dia tá maluco. Por que? O que é acontecendo lá dentro? Ah, hã? A tartaruga! A tartaruga tá aqui até hoje. Ainda bem. Ai, pera. Então quer dizer que com essa tartaruga a gente vai viajar no tempo? Como assim a gente? Ah, não. Você vai viajar no tempo. Ah, tá. Tudo bem. Ó, foi muito bom e legal conhecer vocês. Eu juro que eu vou tentar fazer um autogainjutsu pra tentar esquecer de vocês. Uhum, tudo bem. E eu vou voltar ao passado, tá? Eu preciso salvar a vila, pelo menos, né? Porque senão vocês dois podem desaparecer. Pera, e o meu avô Naruto, cadê ele? O seu avô Naruto? É. Tá comigo lá? Ele não foi derrotado ainda? Bom, parece que não. Parece que ele disse que ia fazer alguma coisa com a Kurama, mas daí eu sumi. Pera, será que é aquele modo que o meu avô desaparece depois? O que que você... Eu não posso valer muito, senão vai estragar toda a linha do tempo. Então eu vou ainda, tá? Tá, vai. Ah, você me invocou. Você viajará no tempo. Mas lembrando, qualquer coisa no passado poderá violar o futuro. Tome cuidado. Então, não se preocupe. Viajará no tempo agora. Ai, ele vai abrir o portal em qualquer momento. Ai, a gente tá indo junto. A gente tá indo também. O que? Juntos? Não, não. Vamos lá, Sarakashi. Vamos lá. Ai, minha cabeça. Você tá bem, Sarakashi? Ai, eu acho que eu, eu acho que eu, eu acho que eu também. Ai, eu acho que eu machuquei. Ai, meu Deus do céu. Não, não, eu tô bem, eu tô bem. O quê? O que aconteceu? Agora que eu bem. Agora que eu bem? Agora que eu vou te... O que que você gostou? O portal! O portal, o portal. Oi, portal. Oi, portal. Não. Tchau, portal. Não, 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 não. Vocês dois, não. O quê? Não, não, não. Saruto e... 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 Charachi? Charakashi. Charakashi. Ah, pera. Essa é a vila de Konoha do passado! Que legal! Então, vamos voltar, vamos voltar. Não, 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 não. Não é possível. Não. Pera. Não. Ai, não tô com chakra suficiente pra fazer isso agora. Hum, eu tenho um pouco de chakra sobrando. Ai, vocês tão aqui já, não temos tempo pra isso agora. Olha, se você quiser, eu posso usar a tartaruga, mas eu queria ficar só um pouquinho, por favor. Deixa, por favor. A gente vai fazer o seguinte, então. Ah. Vem cá. Vocês não podem ficar aqui em cima. Por que não? Porque alguém pode te ver. Ah, mas a gente fala que a gente é ninjas novos, né? É, com o Sharingan e o Biakugan? Ah, não tá ativado. Tá, desculpa. É, tem ativado. Mas... Que casa é bonitona. Essa aqui é a casa do Naruto. Pera, do meu avô! Isso mesmo. O sofá do meu avô, meu Deus. A poltrona do meu avô. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver. Pode parar de espionar tudo? Eu posso fazer o meu passarinho, eu tinha essas escadas, que é difícil subir. Himalari. Ai, o quarto do meu avô. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, o quarto do meu avô, que legal! Que legal! Ai, peraí. E lá em cima? Não, 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 não é em cima, não. Meu Deus. O que tem aqui em cima? Meu Deus, é o quarto do meu pai! Tá tudo bagunçado! O pai de banho! O Boruto sempre deixa tudo bagunçado. O pai de banho do peixinho. Por que que tem que quebrar essa janela? Não importa! Tá, a gente vai... Tá, eu tenho uma ideia. Deixa eu consertar a ideia, calma. É, conserte aí. Ah, não. A gente vai treinar, ok? Vamos treinar. Eu vou treinar vocês dois. Treinar? Aham. Mas se a gente vai ficar só um pouquinho aqui no passado, por que que a gente tem que treinar? Vocês querem ficar no meio de uma guerra aqui? Vocês controlaram o Sharingan? Ah, a gente chora a guerra. Ah, sim, com certeza. Mas pera, vocês estão enfrentando... O Sasuke de vocês é muito molenga, eu acho, hein? É, é porque a gente vive em tempos de paz lá. É. É, esse Sasuke aí não tá tão bem. A gente vai treinar. Lá não tem hoje. É, mas se a gente vai treinar... A gente vai enfrentar quem de inimigo? Todos os que estão enfrentando a gente agora, mas eu tô vendo aqui. Será que eu voltei um pouquinho antes do passado, de começar os acontecimentos, ou eu cheguei bem na hora que eu saí? Ah, você que tem que me dizer, eu não resisto aqui. Eu acho que eu voltei um pouquinho antes. Pera, deixa eu quebrar aqui. Beleza. Deixa eu ver. Ah, não. É você que cai pra janela? Ou não? É, bebê. Ai, eu quero muito encontrar o meu pai do passado. Não é bem assim não, tá, ô Saruto? Se ele descobrir que é você, ele não vai, talvez, gostar da sarada, e não, você não vai existir. Ai, pera. Então tudo que eu fizer agora pode interferir no futuro? Sim. É verdade, é não. Se for falar pro Gakach que ele vai ter um filho que ele... não sabe? É. Ou como... Ele tem que se esconder. Ah, mas eu achei que seria mais legal vir pro passado. Bom, eu tenho mais ideia de como eu vou disfarçar você, talvez. Não, como é que deixa eu quebrar a janela do bolo, gente? Disfarçar? Vamos. Como assim disfarçar? Não, não vou, não vou, não vou, não vou. Tem alguns UTIHRAS aqui hoje em dia vivo, sabia? Tem uns UTIHRAS? Sim, tem um monte. Como assim UTIHRAS? É, bem eles não são basicamente da linhagem, UTIHRAS, mas tem sobrenome UTIHRAS. Não gostei. Eu posso falar que você é um deles. Eu tenho UTIHRAS, que tal? Que vai ajudar? Ah, e o Biakugan? Hã? E o Biakugan? Ah, é verdade, pensando bem. Ó, eu tenho uma ideia. O quê? Vamos então ali, aonde você vai treinar a gente? Leva a gente lá. Vem. Ai, vou. Ó, você vai ter que me ensinar várias coisas, você sabe, né? O quê? Vai ter que me ensinar várias coisas. Eu sei, porque o Sasuke do futuro, que eu acho que só serei eu, não ensinou bem pra você as coisas, né? Ah, e eu não posso fazer nada? Eu recuei. Tá. Como eu desperto os meus olhos? Vai. Ah, é? Eu acho que é assim. Sabe controlar o chakra, pelo menos? Ah, o chakra eu consigo um pouquinho. Sabe fazer um rasenga, pelo menos, por exemplo? Rasenga, é. É simples demais o rasenga. Rasenga, é. Até eu faço, mas eu não vou fazer. Você faz o rasenga? É, eu consigo, mas eu não faço, né? Isso é coisa do Naruto. Ah, eu não quero fazer as coisas, né? Ah, é a mesma coisa que o Naruto. Hum, hum. O que foi? Você sabe fazer? Ué? É o básico? É só de chakra mesmo? Tá, eu vou te mostrar o que eu sei fazer, pode ser? Tá. Tá, vamos lá, então. Vou te mostrar, então. Tá preparado? Vamos. Eu vou te mostrar as minhas habilidades com o Raiton. Deixa eu ver, mostra, então. Primeiramente, eu tenho isso daqui, que eu fico muito mais forte e muito mais rápido. Olha, você me deixou meio lento. É, é a minha primeira habilidade do meu Raiton. Boa, parabéns. Agora, eu tenho um jutsu que eu aprendi com o tio Raikagi. Deixa eu ver. É, Lariati. Oh, isso é muito rápido. Lariati. Lariati, é mó foda. Te ensinaram isso? Me ensinaram. Falaram que no passado usaram esses jutsu pra derrotar um teu... Como que é o nome dele? Ele é K... K... Kijam... K... Kijam? Kijam. Isso mesmo, isso mesmo. Falaram que ele era mó biju sem calda. É, ele era bem poderoso. Ah, tá. Tem uma descida aqui, ó. Shidori. Shidori, você é bom? Aham. Ah, é como se fossem agulhas de raio. Tchau. Uhum. Ah. Ó, ó, Pou. Pou. Cuidado, cuidado. É, é bem poderoso até. Legal, sabe o que me ensina isso? Mas é isso, então? O quê? Ó, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O Shidori Espadão. Ai, 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 ai. Eu chamo também de Shidori Sharp Spear. Shidori Espadão? Aham. Como faz isso? É, você tem que fazer um Shidori, só que alongado, entendeu? Ah, Shidori alongado. Ah, sim? Aham. Você tem um Shidori, por acaso? Você sabe fazer o Shidori? Não, o Shidori eu ainda não sei. Ninguém te ensinou a fazer o Shidori? Não, eu não sei fazer isso daqui. Então eu tenho que te ensinar o Shidori, não é? Então vai. Shidori, ó. Oh. Oh. Oh, o Shidori. Que o meu avô Naruto sempre falava que o Rasengan é melhor. Meu pai sabia disso já. O Rasengan? É, ele sempre falou que o Rasengan era melhor. É verdade. O Rasengan era melhor. Falava, não falava, Shidori? Falava, falava. Ele já contou uma história assim. Um dia o Naruto e você foi brigar. Você já aprendeu o Rasengan, o Shidori? Bom, pelo jeito que eu consegui. É isso mesmo. Mas daí você tem que melhorar o Shidori. Como assim melhorar o Shidori? É alongar ele, entendeu? Deixar ele gigante assim, ó. Por exemplo, assim, desse jeito. Isso é muito difícil. Você quer aprender a controlar o seu chakra ou não? Quero. Então vai lá. Pega seu Shidori na mão. Pega o Shidori na mão. Pega o Shidori na mão. Isso. Agora você tem que imaginar... Você tem que aprender a moldar seu chakra, entendeu? Tá bom, igual uma machinha de modelar, beleza. É, é mais ou menos isso, vai. Aqui, beleza. Aí, aqui, beleza. Não consegue. Não consegui. Não consegui. Olha. Você conseguiu mesmo, até, bem rápido. Você é um prodígio, eu acho, hein? Que legal. Ai. É, mas isso também é básico, tá? Básico é. É isso, não é básico. Não é básico pro ninja normal, né? Pra mim já é básico. Mas, a partir de agora, vai começar o treinamento pesado pra você conseguir combinar isso ou além com o seu Kenjutsu. Quer usar a sua espada juntos, ó? Meu avô é muito forte. A espada tem raizão. Aprende a fazer o Susanoo. Susanoo, é? Isso mesmo. E o que mais? Ih, outras coisas. Controlar também o seu Sharingan, Mangekyu, por exemplo. E o Byakugan. Vovô. Hum. A minha mãe, ela nunca quis me falar como desperta o Mangekyu Sharingan. Você podia me falar? Eu tenho medo de descobrir como é que ela despertou esse Mangekyu dela. Por quê? O jeito de conseguir ele não é tão fácil. Como assim? Eu não sei se existe outra forma, mas... Eu não sei se é bom eu te explicar isso agora. É muito perigoso? É. É meio perigoso, eu acho. Então tá. Talvez eu tenha um pergaminho pra você ler sobre isso. Depois eu leio, então. Seguinte. Vamos falar o seguinte, então. Você ajuda a gente a treinar esses olhos, treinar essas coisas. E depois, quem sabe, a gente volta pro futuro, né, Sharakajil? É, lembrando, vocês não podem ficar aqui por muito tempo, entendeu? Ah, mas o futuro é tão chato. É, não tem nada pra fazer lá. Como assim não tem nada pra fazer? Ah, o meu pai trabalha um monte, a minha mãe trabalha um monte. Aí a gente fica sem nada pra fazer, ninguém treina a gente. É verdade. Tá, vamos continuar o treinamento de vocês, então? Tá, vamos. Tá, vai, mas a gente tem que fazer uma coisa. O quê? Precisa o chato, precisa o chato, precisa o chato. Para com isso. Isso é engraçado, vai. Isso é engraçado. Tá. Ai, 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 ai. Vamos aprender esse treinamento, então? E a gente não é tão útil aqui, Sharakajil. Como assim vocês não são tão úteis? Ué, gente, é pra voltar pro nosso tempo. A gente não pode tirar vocês, a gente é fraco ainda. É verdade. Mas se vocês conseguirem despertar, talvez, alguma coisa, vocês podem ser de útil, de algum modo. Bom, o meu pai, a minha mãe e você mesmo do futuro fala que se eu conseguir despertar todo o meu poder, eu posso virar uma pessoa muito poderosa. É sério? Sim, é porque eu tenho tanto o DNA, o Senju, o Uchiha, o Jumaki, Ryuga, eu tenho basicamente todos esses clãs dentro de mim. Deixa eu dar uma olhada, então. O olho dele, é o olho dele, ele muda as vezes o meu lugar. Ah, você tem um chakra gigantesco escondido em você. Eu só não sei usar isso ao meu favor. Eu acho que eu sei o que acontece. Você que nem o Naruto antigamente, tem tanto chakra que acaba vazando demais. Não tá vazando, não! Sim. Já dá, não. Acaba deixando, além do normal, vazar e não consegue controlar direito. Ah, claro que eu consigo! É isso mesmo, vamos controlar seu poder, entendeu? Tá, então você vai ajudar a gente? Vou. Tu tá, mas agora sabe o que eu quero fazer, o Senakashi? O quê? Vamos dar uma volta nessa filha. Boa! Posso ver meu pai? Pode, né? Beleza, eu vou olhar, então.